Torcedores rubro-negros ligados na TV Rugido, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu, Enderson Araújo, estou de volta com informações do rubro-negro percorrano, é. Você que não é inscrito no canal, já te inscreve, já deixa o teu like, ativa o sininho das notificações e compartilha esse vídeo aí nos grupos de WhatsApp. Olha, seguinte, Dorival Júnior não vem mais para o Esporte Clube do Recife, tá? Devido a um problema de saúde aí com a sua esposa, Dorival não virá para o Esporte Clube do Recife. Diretoria Leonina, agora presidente do Bivá, trabalha com três dones, Luxemburgo, Felipe Conceição e Thiago Nunes. Esses são os três treinadores que o presidente Milton Bivá está trabalhando e a previsão é que o anúncio ocorra até dessa feira, tá? Luxemburgo é aquele bastante conhecido, treinador consagrado, passou pelo Esporte 2017, foi campeão pernambucano, né? O Thiago Nunes, treinador campeoníssimo pelo Atlético Paranaense, campeão da Sul-Americana, campeão da Copa do Brasil, estava no Corinthians, não conseguiu fazer um bom trabalho lá e acabou sendo desligado e está no mercado aí. E o outro treinador é o Thiago Largo, que foi auxiliar o Osvaldo de Oliveira quando passou pelo Esporte aqui, beleza? Então, torcedor, esse foi o nosso giro de notícias aqui na TV Rugido, um forte abraço e a qualquer momento nós voltamos com mais informações.